Ele vai começar com o Kamu, o problema é que ele tem a Atena aqui, né? Se ele pegar uma Atena aqui, ele pode arrebentar meu time de... Vamos ver se eu tenho algum time pronto. Ah, vamos testar o time de Hags, velho? Muito tempo que eu não uso Hags aqui. Olha o Paulo chegando aí também, ó. Seja bem-vindo, Paulo. É, vamos ver se eu vou enfrentar alguma copy de gelo aqui, né? Que poderia até fazer uma corte da live. Um copy de gelo, né? Ó, deixa eu colocar aqui coisas que ela deveria mudar, ó. Montar, aba, mercado, gold e diamante separado. Poderia ter atualizar, recompensas, duelos sagrados, atualizar, recompensas, troca, né? Na verdade, dividir. Ó, por enquanto eu pensei em três, eu pensei em três. Novos itens, loja de estrela. Loja de estrela também tem muito tempo. É mesmo, atualizar skins, né? No mercado. Boa, boa. Deixa eu só, pera aí. Tem que estar aqui, tá? Então, o nosso Tanato joga primeiro, que o nosso Tanato é mito. Então, toma. Ah, deixa eu pensar aqui. Ó, o Tanato tá menos protegido. Vai nele. Ó, foi no Afrodite. Parabéns, no Afrodite, né? É uma ótima opção. Quando a gente tem em mente que o Afrodite vai estacar com o Tanato. Ó, a gente vai aqui, então... Ah, vamos na Saori mesmo? A gente vai aqui, então... É a sua vida. Aqui a gente vai travar a Saori também, essa vaca. Aqui, a gente vai travar a Saori também, essa vaca. Ó, mas isso, bate, 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 bate nele mesmo. Pelo menos, não foi no Afrodite. Cara, o que o Tanato é esse? Que eu sou pouco dano ou impressão minha? Não, o Tanato dele tá até com... É, tá com o Níbel 3, né? Vou colocar aqui. Ó, se cura, se cura. Mercado e Skins, beleza. Se a gente tiver mais sugestões aí, ó, pra gente montar o vídeo aqui, fique à vontade, hein? Ó, aqui, deixa eu ver se eu tenho energia. O problema é que... Ó, o meu chão joga depois do Tanato dele, né? Então eu vou usar a energia aqui com o meu... Opa, só sobrevive, hein? Ó, o problema é que se... O Tanato vai falecer... Ah, não era pro Hags reviver, não? Beleza, acho que eu vou tentar eliminar o... Cara, será que eu tento eliminar o 1000? Acho que não. Vamos lançar ouro. Ó, vamos a casa do Kano aqui, então. Primeira lenda. É porque o nosso 1000 ainda é caçador, né? De... É caçador de... De Kano, né? Salve, Shura! Seja bem-vindo, Shura! O humildo do cara ali, ó, nem... Nem curou o Aphrodite do cara, nem curou, beleza, fechou. Ah, velho, o problema é como eu vou ter tanto dano pra Zika naquele Aphrodite ali, cara. Vou deixar aqui no 1000, que qualquer coisa, o meu Hags revive o Aphrodite, né? Só vamos eliminar esse Tanato aqui, ó. Vira lenda. Eu, hein? Virou lenda ali também, cara. Que droga, hein? Isso, sobreviveu o Aphrodite, agora é a hora. Foi. Cara, você precisa de um Hags for 5 não, cara. Um Hags, um, três, dois, dois, ó. Já fez aí, ó. Já fez a festa. Ele virou lenda? Ele virou lenda. A gente tem um borboletão aqui que vai já transformar esse cara em pó. Que foi? Eu acho que eu nem usei todos os times ainda, né? Acho que eu não usei o meu time do Orfeu, mas o time do Orfeu era meio Leruella, né? Um time que eu já tenho bastante aí no canal. Vamos ver se a Tena dele tá, né? Tá com a Imortalidade nível 4, mas 90% é uma boa taxa de tentar acertar, né? E nem que despertado tá. Ah, ele baneu o Algor, tá de Orfeu, né? Pra banir o Algor é só com o Orfeu, galera. Galera, só bane o Algor com o Orfeu. Ó, então a gente vai... Ah, ele vai fazer o V... E aqui na Atena, né? Vamos lá na Atena. É, flopou aí. O Mil aqui, ó, vai transformar rapidinho, só que o problema vai ser o Kiryu, né, velho? Não vai deixar eu eliminar o carinha aqui. Esse aqui eu acho que eu vou perder, né? Mas vamos ver o que que vai acontecer aí, né? Aqui a gente vai depender muito do milagre de um Afrodite. Olha esse dano, cara. Ah, é, tô esquecendo de mirar ali, ó. Ah, beleza. Nossa, olha a cura do Mil, ó. Vamos acabar aqui. A gente tem que ir nesse Doku, né? Nossa, mas você não fez muita coisa não, hein? O bom é que a Atena não executa o Afrodite. O que que eu disse? Executa sim. Acho que não tá parecendo mais pra mim, sei lá. Ah, mas o Kiryu aqui vai arregaçar o meu Xion também. Bem, minha conta ficou parada a três meses. Começo outro ou jogo de boa na antiga? Eu acho que se fosse eu jogaria de boa na antiga. Você não vai ficar no Jamiel se você começar uma conta nova? Só vai ter menos personagens. Vou atacar aqui, ó. Opa, consegui marcar ali, ó. Beleza. Vou sobreviver até a próxima rodada, né? Que tem isso. Ah, o Mil vai virar a lenda agora? Eu acho que vai virar a lenda agora, né? Nossa, eu revivi, cara. Agora é a hora da Afrodite imita aqui. Vamos na Atena. Faltou só o Tanatos, né, velho? Dá o contra-ataque. Aí o Orfeu, ele ia ser finalizado ali. Acho que ele já finaliza o meu Xion, né? Ah, beleza. Vamos arrancar aqui, então, a cura dele. Ah, nossa, que bosta. Esqueci disso. Dá o atacar em ar aí, ó. Agora vai chegar o Hags aqui, ó. Vamos finalizar esse rombado aqui, ó. Ah, esqueci de novo, velho. É, eu tenho que tentar outro. Não, não tenho que tentar outro, não. Virou lenda ali. Ah, a cruz sumiu, né? Então, vamos tentar aqui, ó. Oh, arregaçou, velho. Ah, mas a gente tem um Tanatos aqui, cara. Temos o Tanatos. Vai arrebentar agora. Já, tá aqui em ar aí, ó. Bota as curas nele. Isso aí, ó. Fechou. Fechou, filho. Pronto. Vencemos ainda, ó. É o Deus, né, cara? É o Deus. O Deus sobrou no final. Vencemos no Platinum 1. Não vamos deixar ele chegar no diamante. Vencemos no Platinum 1. Legenda por Sônia Ruberti